A natureza tem os predadores e as presas. As presas, espertas, evitam os predadores. Por exemplo, o rato não gosta do gato, a ovelha não gosta do lobo, a girafa não gosta do leão. E o mesmo acontece na sociedade. O cidadão de bem não gosta do bandido, o bandido não gosta do policial. E sabe quem também não gosta do policial? O Lula! Agora há pouco, Luiz Bebaço Lula da Silva deu uma declaração sobre Bolsonaro que mostra bem o que ele pensa, não só sobre o presidente, mas também sobre a lei e os policiais. Olha só. Ele não tem sentimento. Ele não gosta de gente, ele gosta de policial. Ele não gosta de livro, senão ele estaria distribuindo livro didático na escola, ele gosta de arma. Você entendeu bem? A assombração de nove dedos disse que Bolsonaro não gosta de gente, gosta de policiais. Logo, Lula deixou escapar que não acha que policial seja gente. É claro que depois ele vai dizer que ele não quis dizer isso, mas esse episódio, essa frase, nos revelam quatro coisas. Um, que na real o Lula acha isso mesmo, que policiais não são gente e não merecem ser tratados com dignidade. Dois, Lula, que sempre humanizou bandidos, agora tenta desumanizar policiais. Será que é porque ele sabe que tem o voto e o apoio dos criminosos e não o dos policiais? Três, que por ter deixado escapar isso, Lula não é mais o mesmo, não tem mais o domínio sobre a oratória que já teve. Quatro, que Lula tem que falar muito, muito mesmo, porque hoje em dia ele é o melhor cabo eleitoral do Bolsonaro. Eu entendo a raiva que Lula tem da polícia, afinal ele teve que lidar com policiais o investigando e fazendo perguntas por anos e depois o escoltando, não como chefe de Estado, mas como prisioneiro. Deve ser uma experiência humilhante, ainda mais para alguém que se achava o dono da porra toda. Não duvido que tenha ficado um ranço, uma mágoa, uma sede de vingança. Aliás, ele já apanhou até de policial nos anos 80, né? E aí ele deixa escapar que policial não é gente. Durante toda a sua carreira política, Lula, além de agir como bandido, sempre deixou claro que gosta de bandidos, não só ao obrigar vários de colarinho branco em seu partido e em seu governo, mas também ao defender o ladrão de celular que rouba só para ter um dinheirinho. Para que rouba celular para vender? Para ganhar um dinheirinho. Há poucos dias, Lula se encontrou com Deolane, a advogada petista que assume que gosta de bandido. Ou seja, Lula nunca disfarçou que gosta de bandido e agora critica Bolsonaro por gostar de policiais. Obrigado, Lula. Você não poderia deixar mais clara a diferença. Nunca foi tão fácil escolher. Assim como a presa não gosta do presador, Lula não gosta de policiais. É a lei. Não só dos homens, mas da natureza. Ele não tem sentimento. Ele não gosta de gente. Ele gosta de policial. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.